O que você quer entender? Eu vou... Pelo pra dentro, irmão. Pelo pra dentro, irmão. Olha, eu preciso do carro, eu preciso do carro pra não chegar. Olha, tá me detendo? Alguém dá chave de um carro aí? Dá chave de um carro. Chave de um carro aí. Vai correr? Eu não tenho. No primeiro carro. Olha, meu, eu tô fazendo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.